Diretamente de Recife, faz muito barulho pro meu maninhão daí, meu companheiro. Faz mais barulho pro Ionha, pô! Então, família, antes de mais nada, queria aí, primeiramente, desejar boa noite aí a todos e todas, tá ligado? Então, vamos geral desejar boa noite pra todo mundo, né, não? Quando eu falo boa noite, vocês falam boa noite aí, porque isso é um gesto, né, mano? De empatia mesmo. Então, boa noite, Botafogo! Boa noite! Pô, tá frio ainda, pô. Boa noite, Botafogo! Boa noite! Aê, lá que tá passa. Tá de madrugada, pô. Então, galera, é o seguinte, antes de mais nada, eu vou passar uma poesia aqui antes de passar o som. E eu vou passar a La Capela, porque essa poesia eu não gosto muito de fazer ela com o microfone. Então, eu quero que o geral preste bem atenção. Eu vou fazer que nem eu faço nos metrôs, tá ligado? Eu sou artista de rua também, pra quem não tá ligado, sem lote, ó. Sem lote Street Supply, fornecimento de rua aí, ó. Quem quiser sacar lá no Instagram, tem lá. Instagram, OriginalJG. E quem quiser escutar meus sons, tem lá no Spotify, só procurar lá, Jovem G e Artistas. E a poesia é mais ou menos assim, ó. Tá geral me escutando direitinho? Sim. Massa. Mais ou menos assim, ó. Aí, meu mano, escreve coisas boas que tu pensa. Hip Hop é a igreja e o Rap é a nossa crença imensa. Em devotos e fiéis, a essa linda cultura eu me curvo a seus pés. Mas certa que fecha comigo 10 a 10. Não mente e não trai. E não me dá revés. Ajuda na vida em coisas que aprendi. Esse estilo de vida fez minha mente evoluir. Com passa, sem faça, os cana, embaça na praça. E foda-se, ainda faço minha fumaça na raça. Eles caçam, caçam, caçam. Podem procurar que meu B.O. eles não acham. Ou racha, que nesse flow se encaixa. Bum Bap e Old School estourando a caixa na faixa. Que se alastra, rompendo barreiras com a filosofia rasta. Rap brasileiro, Bum Bap, psicopata. Discípulos do gueto, pique África, bambata. Somos os racionais, a evolução primata. Tem que lavar jato toda essa carne fraca. Que ataca com a faca e se atraca. Com essa Babilônia que fornece o que te mata. Golpista babaca, fascista, se cala. Sua bunda tem inveja da saboca, das merda que tanto fala. E só tem fala. Brasília só tem mala. Congresso Nacional tem putu cheirando bala, se acabando de prazer. Lá tem tudo, tem traficante, jogador e as BBB, vai se fuder. O povo não consegue entender que tem muito rato tramando, roubando e jogando. Eu tô da culpa no PT. E então abra seus olhos pra ver. Ou abra um bom livro pra ler. Pra você não ser iludido com essa merda de TV. Então vai. E pensa na situação. A cultura tá em crise com MCs e ostentação. Isso é rap de levada com tema e sem refrão. Trep é foda pra caralho, sem versos de vacilão. Assim que é. É muito óbvio. Rap não é lugar de pederasta xenofóbico. É bem melhor, mano, usar seu raciocínio lógico. Manter os pés no chão com esse pensamento tópico. Pode ser. O que eu devo fazer? Não devo satisfação. Há ninguém muito menos pra você. Não tem hora pra vacilão. Fechado com aço, tem lote. E aqui é arroz e feijão. Não tem espaço pra sucre, lhe o Kellogg. Se enquanto eu decolo você, ainda no modo avião. Fala, fala do meu bonde. Fala, fala do meu bonde. Fala, fala do meu bonde. 14153S, não se acompanha. Se é por vinho, tá em crime. Tem rap e vitrine do crime e dos creme. Negócio são negócios, amizadeça parte. Inimigos se perdem. Eles falam, falam demais. Eu ando voando alto demais. Pé no chão. Pega e pulsou. Foda-se o luxo que tu traz. Noite movimentada. Fluxo excessivo. Lucrando sem deixar rastro. Falindo os inimigos. A noite já tá regada. De flores com vários pinhões. Uma dose pra quem é de casa. Se ela é o terror dos é por vinhos. Fala, 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 mano faz. Enquanto eu tô falando, minha banca dispara. Rajada, debala. Quem se acha demais? Quem fala demais? Esse acho sagaz. Não vai com dinheiro se achar um aloqueiro. Isso é mais um ligeiro que fica pra trás. Tenta acompanhar. Sou falsa MC. Tenta copiar e tu não vai conseguir. Você pode falar, você pode invejar. Que isso não me impede de subir. Olha só, isso não é uma disso. O Rio me adotou. Mas eu não esqueci minha raiz. Olha só, isso não é uma disso. O Rio me adotou. Mas eu não esqueci minha matriz. Olha só, falador. Tu entende o que tu falou. Olha só, aonde nós chegou. Tu escutasse e falasse e gostasse da track que a tropa lançou. CK.O. Se fudeu quem desacreditou. RJP é que eu ligou. KL a visão me passou. E é claro, eu disse fechou. Tibete, a ideia abraçou. Esse é o papo que eu mando pra tu. A DP na City, a RAP procedeu. Sou só mais um louco vagando na sul. Essa semana é agora. Gravei com o meu mano Borges lá, tá ligado? Lá no estúdio Alcatel. Futuramente tá saindo aí na pista. Essa daí já vai pra mim que se tem que inova, tá ligado? Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Como ter seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua aula e depois crescer. Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Com o teu seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua aula e depois crescer. Óculos jogando os noventa na minha cara. Bag da lua e fica besada sem lote rara. Meus beats são mais fodas, meu mano nem se compara. E o dedo estuda muito por música e nem tentara. Eles querem, 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 mas não vão conseguir. Sugar minha energia e minha fé consumir. Quando eu sei que eu venho de lá, mas eu sou criado aqui. Cês vão ter que me aturar ou então engolir. Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Como ter seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua aula e depois crescer. Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Como ter seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua aula e depois crescer. Oh yeah, olha só quem voltou. Mais querido pelas mi e o terror dos falador. Mano, eu sempre te vi lá. Só você não reparou. Sempre venderam palha. Só você que não comprou. Hoje é fácil me chamar de playboy. Ontem eu tava trampando no metro. Eu sou vilão, não vi ser teu herói. Quando eu pedi ajuda, tu negou. Hoje meus versos é que desdestroi. Entre o parcelote e tudo mudou. Fogo, rocivo, cruza, se corrói. E pra todos eles desejam amor. Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Como ter seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua alma e depois crescer. Meus enemigos não sabem como viver a vida. Eles tem muito ainda que aprender. Como ter seu egg style em cima da batida. Tipo entregar sua alma e depois crescer. Eu tô com a garganta um pouco ferrada. Que eu peguei uma gripe aqui no Rio. Bota. Vai lá amanhã. Se vocês gostarem aí. Aí vocês. Nossa, esse beat mesmo. E a Samira se avarou na festória. Seu corpo é feito com as ondas de bola. E não importa as coisas que eu farei. Me dá um beijo na boca e pede que eu não pare. Vai. E viaja nesse sol. Tem. Escanque, planta e marrom. Além. De tudo aquilo que é bom. Meu pai. Deixa eu tirar o seu batom. Foi muito bom a forma que eu te referi. Não foi à toa o dia que te conheci. O tempo voa. E você não tá mais aqui. Eu vi o voa. Meu mundo não vai descobrir. Quer essa menina bacana. Não treme a pressiona. Acende a bagana. Ela vê a roupa. Chega lá em casa. Me joga na cama. Olha no meu olho. Eu enxique mesmo. Tem mais que eu te complemento. Ela fica por cima. Porque é mais. Ela senta. Aguenta. Bebe. Meu bem. Torra mais um pra ficar um pouco lento. Dificuldades. Não importa as coisas que eu fale. Me dá um beijo na boca. Pede que eu não pare. Positividade sempre. Negatividade. Somente. Somente. E pence. Repence. Seja diferente. Que desse sistema. Quebramos correntes. Lançamos no trance. Com muito amor. E o bonde da rolé. Em disco voador. Na escola da vida. Eu respeitei o professor. Por isso que hoje em dia. Eu virei o vencedor. Me dá te amo. Vou te corrimando. Falando. Chapado. Balando. Fumando. E colhendo. Espedalto. A sifrona. A inteira. Tô bebendo. O tempo tá passando. A gente tá crescendo. Livro. Tô escrevendo. Em sua homenagem. Eu sou herança do rap. Obrigado. De Chico. Só. E sem sacanagem. Eu vou estar dançado. Se viagem. Viagem. Zé. Te quero. Pega. Meu pai. Te quero. Meu pai. Te quero. Meu pai. E ao meu lado também. Te quero. Meu pai. Te quero. Meu pai. E ao meu lado também. Lida. Me se amarrou no freestyle. Seu corpo é perfeito. Como as ondas de valer. E não importa as coisas que eu falei. Me dá um beijo na boca. Me dá de que eu não pare. Vai. E viaja nesse sol. Pai. Escanque o meu timão. Alá. De tudo aquilo que é bom. Meu pai. Deixa eu tirar o seu batom. E aí galera. Não humilde mesmo. Não humilde mesmo. Eu tô com a garganta secona. Alguém tem alguma bebida. Qualquer coisa. Mano. Pô. Só o tomo olhar a garganta mesmo. Esse é vermelho. Já é vermelho. Ai beleza. Cada trava. Tá ligado. Essa semana. Eu e o Amina. Mano. Lorena. Tá ligado. Esse som mano. Vou falar pra vocês mano. Eu aposto muito nesse som. Tá ligado. Calma aí. Não lança agora não. Deixa eu beber água. Tá tudo na tua conta. Já é mano. Mas assim. Sempre tem. Tá ligado. Tipo. Aconteceu o show do Racionais agora. E ele parou o show. Tá ligado. A galera começou a gritar mesmo. Pau no cu de Bolsonaro. Ele parou o show mano. Porque Rio de Janeiro. Foi um dos lugares que mais teve voto. Tá ligado. Dele. Então assim galera. Essa batalha aqui mano. É resistência. Tá ligado. A gente tá aqui mano. Mas a polícia não queria que nós estivessem aqui não mano. Tá ligado. Dando uma voz pro moleque da favela. Dando uma voz pro moleque de outro estado. Dando uma voz pra uma mulher. Tá ligado. Pra qualquer coisa assim. Qualquer minoria. Tá ligado. Então assim. Vou passar a próxima música. Ela é muito good vibes. Tá ligado. Vai até quebrar o clima. Mas é isso mesmo. Porque. É. Muita burrice mano. Fazer um som de protesto. Em um país onde todo mundo vota no assassino. Tá ligado. Então é isso mano. Liberdade GTA. Tá ligado. É. Paulo Cudi Bolsonaro. E. Tipo assim. Tá ligado. PJL. Um mano aí. Pra quem não sabe também lá em Pernambuco. Pô. Isso que tá acontecendo galera. É perseguição. Pô. Tá ligado. Teve um mano lá de Pernambuco. Hoje o Ara. Pô. Que ele foi preso. Tá ligado. Justamente também. E ele era feito nós mano. Aqui ó. Fazer evento. Tá ligado. Pagava a caixa pros moleques da favela. E ele foi preso mano. Por quê? Porque ele tava dando voz a quem não tem. E o governo não quer isso. Então todo mundo que tá aqui mano. Fortaleça sempre mano. Não venha pra fazer rolê. Venha pra prestar atenção no que os MCs estão a falar. Porque enquanto a gente tá aqui mano. Uma mulher é estuprada. Um negro é assassinado. Um indígena também morre. Tá ligado. A gente tá aqui mano. No conforto da zona sul. Mas do outro lado do estado tem gente morrendo nesse momento. Tá ligado. Então a gente tem que ter empatia mano. Saber que o que tá acontecendo no nosso país é real mano. Tá ligado. Não é brincadeira. Não é nada de televisão não mano. Quem vive a realidade sabe. Rapaziada. O estado reprime. A gente tá aqui pra mudar isso. Só vocês querem. Deixa o seu famoso hype. Baby esquece o passado que o tempo passa. E toda a saudade que eu tinha virou fumaça. E a cada trago que eu dava nem me importava. Nem sei porque eu me lembrei. Deve ser porque eu te amava. Baby esquece o passado que o tempo passa. E toda a saudade que eu tinha virou fumaça. E a cada trago que eu dava nem me importava. Nem sei porque eu me lembrei. Deve ser porque eu te amava. E eu sei que você lembra de mim. Nas noites eternas que a gente viveu. Buscamos eterno pra nunca ter fim. Meu bem. Só não me maltrato assim. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Só aconteceu eu não tô. Mas aí me desculpa. Meu bem. Já tá tudo zen. E daqui a algum tempo vou estar ao seu lado. Com donas de cem. Bebendo raliquem. E com a sua leitona pra te apertar. E nós vamos chapar. Ideia trocar. Se der tudo certo cê vai me esperar. Mas se não rolar eu nem vou negar. Porque este jeito eu aprendi a me amar. Baby esquece o passado que o tempo passa. E toda a saudade que eu tinha virou fumaça. E a cada trago que eu dava nem me importava. Nem sei porque eu me lembrei. Deve ser porque eu te amava. Baby esquece o passado que o tempo passa. E toda a saudade que eu tinha virou fumaça. E a cada trago que eu dava nem me importava. Nem sei porque eu me lembrei. Deve ser porque eu te amava. E hoje a noite é pra comemorar. Beber um bom fim. E eu escantei o mar. Mute pra se interesar. Conversar sobre o futuro e o passado. Lembrar. Te peço desculpas tá. Não foi minha intenção te machucar. Se quiser pode perdoar. Taca logo o foda se me beijar. Faça a roleta girar. Com cash cash muita grana. Tu de patrão em Botafogo. Eu de rolê em Copa bacana. Então taca taca. Fogo na bacana. Sei que você mente. Mas tu não me engana. Eu fiz tudo aqui. Me acendiu a chão. Eu busquei meu hype. Enquanto esteve a fome. Eu sei. 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 Que você quer crescer. Eu também sei. 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 Que você quer lucrar. Eu só não sei. 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 Como a gente vai fazer. Pra nós se reencontrar. Eu poder te dizer. Bebê. Esquece o passado. Que o tempo passa. Toda saudade que eu tinha virou fumaça. Cada trago que eu dava. Nem me importava. Nem me importava. Nem me importava. Sei. Sei porque eu me lembrei. Pelo menos é porque eu te amava. Eu também sei. Aí galera. Muito obrigado. Tá ligado? Pelo espaço. Antes de mais nada. Só queria me despedir de vocês. Todos os beats que tocou aí. Fui eu que produzi. Tá ligado? Tá ligado? Tudo. 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 Tudo aí. Fui eu que produzi. Todos os meus sons. Fui eu que faço tudo. As camisas. Aí eu e meu grupo que faz tudo. A gente faz tudo. Porque ninguém faz nada por nós. Então alguém tem que fazer. Alguém tem que tomar a frente. Que nem o mano falou. Alguém tem que tomar a frente no bagulho. Então assim. Muito gratificante estar aqui hoje. Mano. Aqui nesse lugar. Trocando essas ideias com vocês. Porque assim. Vai fazer um ano que eu tô no rap profissional. Tá ligado? Eu já faço show. Já ganho cachê. Já tenho público lá. Em Pernambuco. Então assim. É muito gratificante mesmo. Tá me conectando com pessoas assim mano. De cena diferente. Porque. Depois de suicídio mano. Eu vi que ficou muita briga. Tá ligado? Entre as regiões. Aí depois vem aquela outra disco. Eu não vou nem falar. Porque os comédia que fez o som. Não gostam de mim. Tá ligado? Então eu não dou nem fama pra esses comédia. Mas assim. Tá ligado? Tá ligado? Então assim. Depois pô. Tá gravado o bagulho. Vocês sabem que vocês não gostam de mim mesmo. Até diz pra mim vocês fizeram. Então vai tomar no cu. Então assim. Tá ligado? Então assim. Antes de mais nada. Muito obrigado. Tá ligado? E vamos fazer o que eu falei mano. Vamos respeitar as minas. As monas. Os manos. Os índios. Os negros. Os brancos. A porra toda mano. Porque já dizia Chico Sais. Somos todos juntos uma miscigenação. E não podemos fugir da nossa etnia. Tá ligado? Que é brasileira. Então é isso galera. Vou pedir agora um barulho pra vocês mesmo. Tá ligado? Aí. E eu vou puxar o refrão. Obrigado. E agora eu vou puxar o refrão. Que eu quero ver todo mundo falando. Aí ó. Isso é batalha de Botafogo. Duelo de improvisado. E quem não fizer barulho é eleitor de Bolsonaro. Agora sim.